Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu vou jogar novamente com vocês Insatia, esse joguinho maneirão de minhocas carnívoras com milonas E hoje eu resolvi jogar com vocês a última fase A fase 15 de mundo aberto, onde cada minhoca tenta devorar a tua inimiga E a inimiga são todas as minhocas, porque todo mundo tenta devorar todo mundo Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar A última fase desse joguinho maneirão E tentar sobreviver contra essas 12 minhocas, bora lá Foi lá, começou a partida e eu sou essa minhoca vermelha gigantesca Caraca filho, o cara já pegou um negócio Aquele capacete solta um laser, mano, que se esse laser pegar em você, você morre na hora Vamos comer aqui, nossa, calma aí Pega a preta, ó, as minhocas verdes são inofensivas, elas não tentam te comer Já as minhocas pretas e as minhocas vermelhas são bravas, mano Elas tentam te eliminar, então você toma cuidado com elas Nossa lá, consegui eliminar, boa demais Vem aqui, come as migalhinhas dela, pra gente ficar gigantesco Será que dá pra pegar? Peguei Agora é só chegar perto Calma, vou pegar uma grandona Deixa eu tentar chegar perto de uma grandona e tentar eliminar ela com o meu laser maneirão Cadê a minhoca? Vamos atrás da preta Ela não tá tão grande, mas eu tento eliminar ela Boa, a gente vai conseguir Eliminei duas minhocas com o meu laser maneirão Agora a gente vem aqui e devora todas as partes dela Caraca, velho, comi todas as gigantescas? Não tem mais gigantesca? Cadê as minhocas gigantescas, mano? Eliminei todas Ó, pelo que eu lembro, daqui a pouco vai começar a sair umas minhocas gigantescas desse buraco ali Primeiramente, vamos atrás dessa daqui, boa demais Mas, pelo jeito, eliminei todo mundo Olha lá, saiu uma gigantesca Vai atrás dela Nossa, ela tá muito grande, velho Caraca, velho, é muito grande Meu Deus, parece que ela já nasceu maior que eu Como assim? Calma aí, velho Muita calma nessa hora É muito perigoso essa minhoca preta aqui Caraca, a gente deixou ela pequenininha Come aqui, cuidado pra ela não comer minha cauda Cadê ela? Foi Eliminei Caraca, ela tava gigantesca E eu consegui eliminar ela mesmo gigantesca Comendo as partes dela e deixando ela pequenininha Nossa, e essa gigantesca? Caraca, mano, eu tô muito grande Olha isso Eu tô com 50, 60 pontos Caraca, eu tô muito grande, velho Agora ela foi lá e conseguiu comer metade de mim O que que é isso, velho? Não, 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 não Comi Nossa, que massa, velho Consegui devorar a minhoca vermelhona inteira, velho E tô com 60 pontos Deixa eu vir aqui e comer o resto dela E agora a gente vem E vem devorando essa verde aos poucos Nossa, velho, eu tô muito grande Pelo jeito, o tamanho máximo é 60 pontos Aparecendo aqui em cima 60 pontos, pelo jeito, é o tamanho máximo A gente vai e continua comendo todas as minhocas que aparecer, velho E vamos atrás dela ali em cima Que eu não consegui eliminar ela É o que ele vai fazer? Vai dar um pulo Errei E eliminar Boa demais, consegui Nossa, esqueci desse negócio de cabraleta, velho É muito massa Come tudo, boa demais E apareceu outra minhoca gigantesca Mano, eu tô tão gigantão Que eu eliminei ela só com uma mordida Caraca, velho Porque geralmente quando a minhoca tá grande É muito difícil você conseguir Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, ela me devorou inteiro Peraí, Abut Cuidado Mano, aquela minhoca tirou muito ponto meu Mas eu vou eliminar ela agora Câmera lenta Calma, nossa Câmera lenta Ih, tem morela Caraca Mano, voltei com 60 pontos novamente Mano, vamos comendo tudo Come os bichinhos Come tudo Calma que nasceu outra gigantesca ali Vamos tentar matar ela com um hit só Agora, eliminei E vou comer todo o corpo dela Meu Deus Caraca, aprendi a virar rápido Ah, rapaz Mano, aprendi a virar rápido Agora sim Devora tudo Não, 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 não Meu Deus Tô preso Nossa Devorei Boa demais É, vamos dar uma andada pelo mapa Que eu quero achar aquele capacete maneiro Esse daqui mesmo Nossa, que massa Vamos jogar na cabeça Da minhoca E eliminar ela Mano, que massa, velho Caraca, velho Deixa eu ir atrás dessa E Eliminei Com uma mordida só Boa demais Mano, tô jogando muito bem, velho Que pena que não dá pra passar desse tamanho de 60 Ah, não Vou voltar lá Ela vai comer minha cauda Não, não, não Nossa, velho Caraca, mano Ela me cortou praticamente inteira, velho Deixa eu vir pegando tudo do meu corpo aqui Senão Eu tô ferrado Mano, sorte que sobrou meu corpo aqui, velho Senão eu tava lascado Beleza Já voltei a ser gigantão novamente E é a vez de pegar isso daqui, velho Peguei E vou jogar E Ele virar ela Não Mano É muito fácil Você cortar teu próprio corpo, velho Cadê ela? Já voltei a ser gigantão novamente, velho Calma que eu não tô tão grande ainda Não, só era que Boa demais Eliminei Cara, não pode deixar elas pegar o laser Se elas pegam o laser Elas conseguem me eliminar, mano Eu tinha que pegar o laser Ah lá, ela pegou o laser Caraca O lodo Galera, eu quero saber se vocês estão assistindo o vídeo até aqui Se vocês assistiram o vídeo até aqui Comentem nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Carnívora gigante Porque, mano Eu sou uma mioca carnívora gigante Nossa Então comente embaixo nos comentários Carnívora gigante Beleza Vamos lotar De comentário Nossa, 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 nossa Nossa, vira da curva Cadê ela? Tá presa ali Deixa eu eliminar ela Ah, sua safada Nossa, tô gigantesca Não, velho Tô muito grande, velho Vamos dar uma andada Vamos dar uma andada pelo mapa, velho Comente embaixo nos comentários Carnívora gigante Quem comentar isso, eu vou dar um coraçãozinho E responder Se der alguém deixar alguma pergunta Eu respondo Boa demais Galera, deixa muito like nesse vídeo Pra trazer mais vídeos de Insatia Aqui no canal Que joguinho maneirão, velho Olha o meu tamanho do mapa Eu tô muito grande Pulou Com um hit, velho Que que é isso? Ah, deixa eu tentar botar um ovo Pra ver o que acontece Vou botar um ovo Deixa eu só eliminar essa amiguinha aqui Eliminei boa demais Deixa eu botar um ovo Botei um ovo O que que vai acontecer? Será que agora dá pra aumentar meu tamanho? Acho que não, né? Olha o meu ovo aqui Ele vai chocar Vai nascer uma nova minhoquinha Mas será que eu vou nascer pequenininho de novo? Me auto-eliminei? Olha só Eu nasci com uma miocca preta, velho Mas é ruim ser miocca preta Cara, isso daqui é eu Isso daqui é eu Deixa eu pegar isso daqui Ih, vou matar eu mesmo ali, ó Isso daqui era eu, velho Ué Estranho, mano Caraca, tô muito grande Não consigo nem devorar, mano Vamos ver se o tamanho dela vai ser maior 43 45 Pegou Não, não, não Nossa, quase me acertei Cara, é muito difícil controlar quando você pega esse capacete 56 Será que vai passar de 60? Não passa Não passa de 60 Deixa eu botar mais um ovo e ver o que vai acontecer Botei um ovo Vamos ver o que vai acontecer com esse ovinho aí que eu acabei de botar Será que eu vou nascer verde? Cara, tô jogando muito bem, mano Deixa muito like Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes? Mano, duvido que vocês conseguem bater a meta de 5 mil likes Tenta lá bater a meta de 5 mil likes Não, vai lá ser pequenininho Come aqui, come as migalhinhas Não dá pra comer Que dá Que que é isso, velho? Tô muito pequenininho Eu nasci minúsculo, como assim? Mas aí eu morro e nasço gigantão novamente Galera, é o seguinte Mano, cheguei a 60 pontos Fiquei gigantesco Porque 60 pontos é o máximo de tamanho Que essas minhocas aqui desse jogo conseguem chegar Cheguei com a minhoca vermelha Cheguei com a minhoca preta Só não cheguei com a minhoca verde Porque eu não joguei com ela Galera, então Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse joguinho maneirão Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Deixa bastante like aí Pra eu trazer mais vídeos de instática no canal Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau